O trabalhador tem uma série de direitos assegurados pela lei brasileira, muitos deles pouco conhecidos. Por exemplo, o direito à estabilidade de um ano após um acidente de trabalho. Vandeau é operário em uma obra que já chegou a ficar 600 dias sem registrar um acidente. Há dois meses, saiu de casa em Águas Lindas para pegar o ônibus para o serviço. Estava distraído, tropeçou em um buraco na calçada e caiu. Eu vim de casa para o serviço, eu caí no acidente, cheguei lá no serviço, falei para a Fernanda, eu fui encaminhar para o hospital. Deu só uma faturinha exposta e pronto. Sofreu um acidente que é caracterizado como um acidente de trabalho porque ele estava no caminho do trabalho, então é considerado um acidente de trajeto. Encaminhou ele ao médico, nós fizemos a emissão da Cátia, que é o comunicado de acidente de trabalho, para garantir os direitos dele nesse período de afastamento. Quem trabalha em um canteiro de obras como esse tem risco dobrado de sofrer um acidente fatal, é o segundo setor que mais mata trabalhadores no Brasil. Também puder aqui todos os dias, o ambiente muda e os riscos também. Quem está lá em cima precisa usar o cinto de segurança e receber treinamento, porque a principal causa de morte em uma obra é a queda. A partir de dois metros de altura, já é exigido que eles trabalhem com o cinto de segurança. Embora, em algumas situações, mesmo com menos de dois metros, a gente exige a utilização do cinto de segurança. No Distrito Federal, uma parceria entre empresários e sindicatos oferece esse treinamento para evitar acidentes. Temos vários tipos de proteções. As mais importantes são as proteções coletivas, porque elas conseguem impedir que o trabalhador fique em contato com o risco. Então, por exemplo, um guarda-corpo evita que um grande número de trabalhadores venha a cair de uma obra. Quem trabalha em uma obra tem seis vezes mais chances de ficar incapacitado por um acidente de trabalho. Por isso, as empresas são obrigadas a oferecer o equipamento de segurança e o treinamento. Mas o trabalhador deve seguir as regras à risca. O improviso eu vejo como uma das principais causas de acidente mesmo, porque aquela situação também é rapidinho, é um serviço que eu vou fazer ali rapidinho. Eu não vou precisar de pegar um cinto de segurança lá embaixo, então vou ter que descer toda aquela estrutura para pegar um cinto de segurança ou para pegar uma plataforma de trabalho. Eu junto ali uns tijolos e subo em cima do tijolo e faço serviço. E é nesses momentos que os acidentes acontecem. Para todas as categorias, o último levantamento do Ministério do Trabalho mostrou que em 2014 foram registrados 704 mil acidentes envolvendo trabalhadores em todo o país. Foram mais de 3.600 mortes. Com tanto risco, os gastos da Previdência Social também vão às alturas. Foram calculados em 70 bilhões de reais por ano. Quando um acidente acontece e o trabalhador precisa se recuperar por mais de 15 dias, tem direito ao auxílio-doença. E na volta ao trabalho, não pode ser mandado embora pelo período de 12 meses. A lei diz que é obrigação do empregador, se o acidente decorreu de culpa do empregador, ele tem que indenizar esse trabalhador pela redução da sua capacidade laborativa. O artigo 21 da lei 8.213 prevê que o trabalhador está assegurado contra acidentes, ainda que fora do local e horário de trabalho. É considerado exercício de trabalho se ele estiver cumprindo ordens ou prestação espontânea de serviço, quando estiver em viagem para atender a empresa, durante o horário de almoço ou descanso e até no percurso de casa para o trabalho. E para a lei, as doenças adquiridas por conta do trabalho, chamadas profissionais ou ocupacionais, se equiparam ao acidente. O levantamento do IBGE mostrou que só em 2013, mais de 3 milhões e meio de brasileiros foram afetados por esse tipo de doença. Por isso, o trabalhador recebe o benefício durante o afastamento. E assim como em um acidente, se a culpa for da empresa, pode tentar uma indenização na justiça. Se for comprovado que essa doença adquirida por conta do trabalho, ou agravada por conta do trabalho, foi por culpa da empresa, a empresa também pode vir a ser condenada. E assim como em um acidente, a empresa também pode vir a ser condenada.